Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, bem-vindos. Seguindo a tradição da cultura do Sanatana Dharma, ou, se não me falo, referido como na cultura védica, a gente vai começar acendendo a nossa lamparina de rio, que, como a gente já viu na última sessão, ela aumenta a TEDx, faz com que a nossa inteligência esteja mais disponível. E a gente vai também cantar um mantra, para a gente fazer com que as nossas mentes estejam mais voltadas para esse momento. Esse mantra que a gente vai cantar, a gente vai cantar um, três vezes primeiro, e aí depois eu vou cantar um mantra, que vocês podem acompanhar mentalmente. Bom, vamos ver se ele vai chegar até lá. Não? Tem que botar um pouco mais para perto. Todo mundo pronto? Interessante, porque o cheiro é diferente, como está costando. Chegou na hora. O que foi que chegou na hora? Bom dia. Bom dia. Pode fechar os olhos. Bom dia. Porque a gente já vai começar a cantar um mantra. Então, inspiração e extensão. Inspira. 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 Vou cantar um mantra três vezes. Respiração e extensão. Respiração para o primeiro on. Inspira. 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 Vamos cantar um mantra. Inspiração. Espírito. 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 Sadashiva Samarampa. Shankaracharya Mányam. Asmat Shri Guru Paryantam. Pandi Guru Paramparam. Namami Tanvantarimadhi Devam. Surasuray Vanditapa Dapanam. Pohke Jararok. Bhai Amrutanashanam. Dataramishan. Dataramishan. Vibhidav Shadinam. Dataramishan. Dataramishanam. Vibhidav Shadinam. Om. Shanti. 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 Guarivam. Bem-vindos, bem-vindas Nossa sessão revolucionária De Ayurveda Mais Saúde E hoje, entre outras coisas A gente vai falar sobre os questionários Sim, a questão A questão Ah, mas eu já fiz o questionário e eu sou vata Você é torcida do Flamengo, do Botafogo, do Vasco Todo mundo, certo? A gente vai começar agora de manhã Falando sobre vata, pita e kafa E como saber Se uma pessoa vata, pita ou kafa Em termos de constituição Primeira palavra em sânscrito do dia Pra krizu Que você vai encontrar ela escrita como pra krize E como pra krute Se você for no sul, eu acho que é pra krute Se você for no norte, é pra krute Mas na verdade não é nenhum nem outro O som krute É um som que a gente não tem em português Mas é pra krute Se você vai botar um i ou um aí no final É meio que tanto faz Então, ayur Mais Saúde Ónimo 2 Yeah Então, o primeiro tema que a gente vai falar hoje É sobre pra E eu escrevo assim Pra krute Não resolvi, não vou botar nem o i nenhum Tá? A gente também vai falar sobre Um tema que é muito importante Pra falar de pra krute Que é a krute Que é uma das coisas que a gente vai focar hoje Prioritariamente de manhã O aspecto da importância de Ver dimensões físicas No corpo da pessoa Como um dos principais critérios De Afirmação da constituição de uma pessoa Ah, mas eu tenho ansiedade Ah, mas eu fico irritado Ah, mas eu tenho preguiça Ah, mas qualquer coisa que você esteja falando Que seja de um desequilíbrio Não define sua constituição Então, a primeira frase forte do dia Essa é fundamental A sua constituição não precisa ser tratada Gostaria que vocês Rabiscassem isso embaixo Porque sempre vai ter alguma coisa Hoje, durante a sessão E aí alguém vai pegar uma pergunta Eu vou falar Lê aquela primeira frase que a gente falou A sua constituição Não precisa ser tratada Em um sentido clínico do termo Ela precisa ser cuidada Certo? Isso ficou claro? Qual é a palavra Que é a palavra antagônica de pra krute Pra significa primeiro, inicial, introdutória Fundamental E krute Nesse caso aqui Tá como natureza básica Tá? E a krute é a sua natureza básica em termos físicos A sua constituição física Certo? Pra krute normalmente é traduzido como sua constituição fundamental E vkute E vkute Que normalmente escreve em vkute Mas ele tem esse som de vv E o som de vv Sempre é um som de perturbação Que nem de vata É um som de movimento É um som de alteração Vrutes Sempre que você vê o som vv No meio de alguma palavra Ele está fazendo algum grau de mudança Confusão Dependendo do como é que ele está colocado Tá? Então a gente vai ter a descrição da constituição básica da pessoa Em termos de vata, pita e kaf Então vamos lá Vata Esse vata ou a é longo Pita Dois tês E teoricamente kapá Mas a gente aqui por uma questão de comunidade Kaf Então só por uma questão assim de preciosismo sânscrito É bom saber que essa é a pronúncia certa desses termos O que que são esses termos? Vamos lá Esse módulo a gente vai começar a falar O que que é vata? Não sei o que eu respondi Posso até depois comentar Mas assim É importante que cada um fale um pouco Vata é movimento Mas ele é qualquer tipo de movimento? Não Ele é um movimento focado? Não Não Ele é um movimento disperso Ele é um movimento que inicia Esse é um aspecto importante Anota aí Ele é um movimento iniciador O que que mais que vata é? Vamos lá galera Vamos falar O que que mais que vata é? Inconstância Vata tem um atributo de instável Instabilidade Instável Vata tem um atributo de instável Mas esse é um atributo de vata Não é o que vata é Mas beleza Com os atributos a gente consegue ajudar também O que que mais que vata é? Seco Vata é seco Ruxa O que que mais que vata é? Frio Vata é Fresco Frio Frio não é uma palavra muito exata Para o que que vata é O que que mais que vata é? Ar Vata É Ar Ar né Eu não vou aceitar Desculpa Vata é Vento Se o mal assim De alguma forma Forçando a barra Vai u Que é um dos formadores de vata Aí você poderia até chutar Que ele é ar Mas também Não é uma tradução rumbô Vai u É Vento Brisa E vata É um vento que direciona O que que mais que vata é? Leve 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 Lagu O que que mais que vata é? Bora bro O que que mais que vata é? Quais são as gunas de vata? É Não Isso são Os pancha marra-botas Isso é uma função dele Vata também tem Os seguintes gunas Ele é Áspero Ele é Clear Ele é Sem Sem muita coisa no meio Ele é translúcido É É translúcido Essa ideia É um pouco Mas basicamente assim Quando o céu está sem nuvem Aumenta a vata Tá? Ele é amplo Em um certo sentido também Ele Também é Esse é o mais Difícil De definir Ele é sutil Sutil Ou seja Dentro da nossa linguagem Ele funciona de uma maneira Onde os seus sentidos Conseguem perceber ele Mas não conseguem saber Como ele está Acontecendo em você É uma Digamos assim Uma sensação Extrasensorial Ele é microscópico Sutil também tem Esse aspecto E sutil tem um aspecto De que atravessa membranas Que é importante também Tá? Sucshima também tem esse aspecto Ok? Em termos de gosto De raças Ele é principalmente Adstringente Mas também Amargo E um certo grau Também Picante Ok? Que são Os três raças Os três propriedades É Gostativas Não As três propriedades mentais Que envolvem O atributo de secar Distringente Picante E amargo E amargo Mas principalmente Caxaia A distringente Que é o que o intestino grosso faz Que é secar Ok? Então Mas isso a gente agora Falou dos bunas Dos atributos De como a gente consegue Encostar no vata Em um certo sentido Mas o que que é Vata? É super importante Que a gente defina Muito bem na nossa cabeça O que que é vata? Vata É assim Quanto mais vocês falarem Melhor o aprendizado De vocês Eu já sei isso Certo? Bata é fala Oi? Bata é fala Bata é fala também Fata Mas assim Quanto mais vocês errarem Melhor pra vocês Certo? Isso daqui a gente não vai fazer prova Ok? Combinado? Então falem muito Falem exageradamente Porque isso é melhor falar A forma de vocês Poderem estar aqui E tirarem as dúvidas Certo? Se você acha que vata é Vermelho Você fala vermelho Não importa Tá? Vata é a capacidade De coordenação Do movimento Dentro de um espaço Vata É a capacidade De coordenação Aí envolve Esse coordenação Do movimento Dentro de um espaço Ok? Em sânscritês Ele é A expressão A agência de Vayu A ação de Vayu Dentro de Akash Em português Serê traduzido É o ar se movendo Dentro do éter Tá? Mas ar e éter São traduções Rurosas Pra Vayu E Akash O ar se movendo Dentro do éter De uma maneira Coordenada Ok? Porque você não tá Só se movendo Ele é Vayu O Vayu Ele não tem O atributo de coordenação Quando você tem Uma hélice Sendo gerada Por um vento Fazendo o avião voar É vata Quando você só tem Uma brisa batendo E não fazendo nada Não tem Funcionalidade Nesse sentido De ter algum aspecto De coordenação É vayu Ok? É movimento Sem Sem inteligência Ok? Então vata É a inteligência E assim Essa inteligência Põe setinhas Inteligência Que governa A coordenação Do movimento Dentro do espaço Ok? Que governa A coordenação Do movimento Dentro do espaço Ele é um movimento Inteligente De certa forma Ele não é um movimento Inteligente Porque ele Emburrece Essa inteligência Ela emburrece Mas quando ela Tá inteligente Ela é um movimento Inteligente É a coordenação Isso Ok? Porque ela pode Ficar corrupta Entendi Ok? Beleza E Quem é Pita? Vamos lá Quem é Pita? Pita Ele falou Pita é o fogo Pita é o fogo É quente Penetante Pita não é o poder Da digestão Pita É ação Digestiva Em um determinado sentido É o agente Mas o poder Da digestão É o agente Ok? É ácido Pita é ácido Ele é Não é nem uma coisa Encharcada E nem uma coisa seca Ele é Empapado Interessante Porque os pitas Sempre vivem Empapados Certo? Entendeu Qual é O grau de água Que a gente está falando Desse húmed É um grau específico É diferente De um cafo Isso É bem diferente De um cafo O que mais Que mais que pita é? Quente Quente O xima Mais o que? Qual é Um dos principais Atributos do pita? O que é isso daqui? Isso é Preciso Isso é preciso Penetrante Trixna Trixna agri Sharp Contundente Sharp é uma palavra Não tem igual Português Contundente Contundente Seria uma aproximação Disso O que mais que pita é? Eu não entendo contundente Contundente É quando ele me fala Pum É isso Você fala Pô Eu não olhei o pau comigo Não deu nem Para dar uma refrescada Não Pá Porradão Entendeu? Contundente Falou e tipo Acabou com a história Ah, mas o que pita é? Leve Pita é leve Que nem vata Lago Ele é em algum grau úmido Que nem cafa Estável? Estável? Não Não Pita não é estável Ele é entre O estável do vata E o estável do cafa Pita é expansivo Essa é uma das características Importantes de pita Ele vai que nem o fogo Aumentando Vai comendo Se não tiver nada Que termine O espaço dele Ele vai se expandindo É Ele tem a tendência A querer crescer Como um fogo Como um fogo Certo? O que mais que pita é? Chato Oi? Chato Fogo e água Fogo e água A gente vai qualificar isso daí Mas vamos determinar os bunas Quais são os outros bunas? A gente vai passar esses bunas Um a um Porque a gente na hora do Cuidado com o vata Pita e cafa Cada uma dessas coisas Tem uma ferro terapêutica Claro Claro ele não é Isso está dentro de tics Ele é muito preciso Ok? Tem uma outra característica de pita Que é importante PTC O que pita é? Mas também não é úmida Ele também não é extremamente oleoso E aí ele é Meio oleoso A gente chama isso pele normal Tá? Mas ele tem essas áreas Esse t daqui É o rosto oleoso Principalmente esse t daqui Tá? Mais o que? Ele é empatado Oi? E empatadinho É, pita é muito intermediário Em muitas coisas Mas tem um aspecto de pita Que é característico Que pita sim É reconhecido por esse aspecto Tá nervoso Nervosinho Estressada Estressada Como é que é o cheiro de pita? Como é que é o cheiro do pita? Fonte Ele é acre Ácido Ácido Mais quem? Mais quem? Quero ver agora Picante Picante Mais quem? Ah, tem outro Além de três? Amargo Amargo E depois vocês me pedem Para explicar essa história Mas pita em algum lugar Ácido, salgado Amargo Não, amargo Você põe ele entre paredes Amargo é frio Mas o amargo Ele como vata Ele não é frio Ele é neutro E o amargo Quando ele está Por exemplo O churrasco Ele é picante Ele é ácido Ele é amargo E nesse caso Porque o fogo Ele fica pegando Aquele carvão E vai transformando Aquilo numa coisa Que pica Ok? Aquela crosta Que vai formando Na linguiça É picante Ácida E amargo E nesse caso O amargo Agrava muito o pita Porque ele fica Um amargo quente Ok? O amargo Tal como vata Poderia ser formado Por ar e éter Falando dentro do português Ele tem a capacidade De associar-se Com a temperatura do lado Certo? Então se você come Uma coisa Uma comida muito amarga E picante Esse amargo Ele não trata o fígado Ele não destrói Ele fica uma coisa Assim que fica Mais instabilizante Que nem o café Café Por ser ácido E amargo Agrava o pita Porque é quente O café Mesmo que você tome frio Ele não tem Ele amargo Mas principalmente O fato de ele ser ácido Junto com o amargo O amargo faz mal a ele Entendeu? Se o amargo fosse uma coisa Qualquer assim Ele não teria Efeito duplo Mas o café Dá gastrite Para o pita Para todo mundo O café esquenta Para todo mundo O amargo é meio Maria Vascoa Vai com as outras Porém não tem nenhum Elemento muito denso Que estabilize Ok? Falamos todos Os gostos Todas as características De gunas Mas a gente ainda Não definiu O que é pita Está lá no Ayurveda Bem Viver Manda aí O que você já viu Do Ayurveda Bem Viver Qual é a definição De pita, Flor? Não Não O pouco do que eu vi Eu posso falar Mas eu não Tenho muita capacidade De realizar Tá, isso também É uma característica Do pita Mas defina Pita Você quer essa definição Igualzinho do válido Isso Eu quero uma definição Funcional Em relação Aos produtos Você quer uma definição Válida Capa ou válida A capacidade De Ah, ele é a capacidade Ah, ele Ele é a capacidade Pita é o fogo É o fogo Ah, maçariaco Tá, não é o maçariaco Mas é o maçariaco Com uma característica Bem específica Ele é a capacidade De direcionar a energia Isso é mais válida Do que pita Vamos lá Abraça tudo Isso é mais caro E aí, Flor? O que é pita? Ele é um gerador Mas é a de criação De criação Ele também é pita Mas ele é mais válida Oi? Eu acho que pita Pita transforma Pita transforma Essa é uma característica Super importante Para você saber Que é pita Porque pita É o único que faz isso Mas vamos lá Pita é inteligência Que governa A capacidade De transformação Dentro de um meio Antagônico Esse aspecto É super importante Porque pita É o único Que é formado Por dois Pantiamarrabutas Por dois O ar e o éter Vaiú e a caixa Não são antagônicos São absolutamente complementares Jala e Pitui Água e terra Não são antagônicos Elas são de alguma forma Podem entrar em negociação Mas água e fogo São duas coisas Que se batem de frente Certo? Então pita Ele resolve Um antagonismo Estrutural No universo De que forma? Ele é a inteligência Que governa A capacidade De transformação De uma coisa Que é Quente e leve Contra uma coisa Que é fria E pesada E úmida E o pita E o agne É seco Então assim Observem como Agne e Jala São duas coisas Um para um lado E o outro para o outro E o pita o que faz? Ele transforma Essas duas coisas Que são antagônicas Em algo produtivo Ok? Esse aspecto É importantíssimo O pita é a inteligência Que transforma Coisas que a princípio Não estão aí Para alguma coisa funcional Em algo funcional Vê que característica É importante E o pita Com precisão Se tiver fogo demais Na água A água seca Não cozinha Se tiver água demais E fogo de menos Na panela Essa cozinha Não funciona Você não tem comida Pita é uma enzima Pita é uma enzima Em um certo sentido As enzimas são pitas Mas O mais importante É o seguinte Pita é a precisão Desse ponto De equilíbrio É porque uma enzima É porque uma enzima Só funciona assim Se o pH tiver ruim Não funciona Se o pH tiver Meio pra lá Um 0,1 pra cá 0,1 pra lá Tomou água com gelo Até a enzima Tomou Deixou o teu ambiente Do estômago Com líquido demais Deixou o teu ambiente Do estômago Sem líquido demais Deixou Qualquer coisa Um pouco pra fora Do ponto certinho Preciso Eu tenho uma questão No caso Você utilizou bem A questão do meio Antagônico O meio Antagônico É mais pita Do que o meio Não-antagônico Nesse sentido Tipo Por exemplo Um meio Que não seja tão Antagônico Não é tão pita Como um meio Pita envolve Resolução de conflitos Pita gosta De desafio Que significa assim Cara Isso não funciona Com isso Mas eu vou fazer Funcionar Entendeu A energia de pita Envolve Por isso que pita Gosta de ser desafiado Porque ele entende A natureza Da existência A partir do desafio De conciliar Agni e Jala De uma maneira Útil A vida Ok Então Nesse sentido Pita É o mais difícil De lidar Tá Mas eu vou falar Que todos eles Em algum sentido São o mais difícil De lidar Em termos de precisão O Pita É o mais difícil De lidar Em termos de sutileza O vato É o mais difícil De lidar Em termos de Fazer com que Entre em movimento O kafa É o mais difícil De lidar Certo Todo emas tem Alguns desafios Fundamentais O desafio fundamental Do vato É não ser sutil demais O desafio fundamental Do pita É não ser exigente De mais que a precisão E o desafio do kafa É andar Sair da estagnação E da inércia Ok Definimos pita Pita bem definidinho Isso é super importante Todos os munas Aí E também A percepção Funcional De pita E aí Curtiu? Quer saber como cuidar Ainda mais Da sua saúde? Então entre em contato E marque uma sessão Amém